E é o DJ Seven que chegou no sapatinho Eita, é o DJ GBS Bora só, menina, tu vai passar mal Esse é o DJ Seven, o DJ sensacional Droga, 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 droga A perera é pra ir Droga, 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 droga Droga, 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 droga A perera é caibinha A perera é caibinha Nós tamo aqui de canti vendo tu rebolar pra mim Vai jogando assim A perera é caibinha Vai jogando assim A perera é caibinha Vai jogando assim A perera é caibinha Esse é o DJ Seven que chegou no sapatice Esse é o DJ Seven que chegou no sapatice O final de semana, o DJ Seven adora Final de semana, é tudo que nós gosta Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nela nós vai tacar a piroca Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nós vai tacar a lha piroca Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nós vai tacar a lha piroca Nós vai tacar a lha piroca Nós vai tacar a lha piroca Bora só, bebida, tu vai passar mal Esse é o DJ Seven, o DJ Sensacional Eita, é o DJ DJ Ben Joga, 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 joga A perereca aí Joga, 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 joga Esse é o DJ Seven que chegou no sapate O final de semana, o DJ Seven adora Final de semana, é tudo que nós gosta Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nela nós vai tacar piroca Parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nós vai tacar malha piroca Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, vai tacar malha piroca Vai tacar malha piroca Vai tacar malha piroca